Salmo 90 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Nipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus em quem eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Cai um mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, pois, porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andarás, calçarás aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele, e hei de livrá-lo, e cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Queridos irmãos em Cristo Jesus, Quando estamos nas sombras do Senhor, temos a certeza de um pleno descanso, pois estamos na sua proteção, pois Ele é o único verdadeiro fiel a quem segue seus mandamentos. Por isso tenha fé, confiança no Senhor, que nada e nenhum mal lhe atingirá. Quem o escolhe terá sua proteção, e a providência divina em tua morada. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Amém.